Olá, voltamos com o Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Uma pesquisa avaliou os 15 principais aeroportos do Brasil nos meses de outubro, novembro e dezembro do ano passado e o período apresentou o melhor resultado das 16 rodadas da série histórica. O terminal de Curitiba foi o mais bem avaliado. A pesquisa sobre a satisfação geral do passageiro fez um balanço do desempenho dos 15 principais aeroportos do Brasil que são responsáveis por 80% da movimentação total da aviação no país. Entre os meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, mais de 14 mil viajantes avaliaram itens como infraestrutura, atendimento, serviços e gestão numa escala que vai de 1 a 5. Na época das Olimpíadas eu achei que eles deram uma bela de uma melhorada, tá? A gente está bem satisfeito. O quarto trimestre de 2016 teve o melhor resultado na pesquisa nas 16 rodadas da série histórica. 90% dos passageiros consideram os aeroportos bons ou muito bons. O de Curitiba foi o campeão entre os mais bem avaliados. O Aeroporto Internacional de Curitiba, Afonso Pena, liderou o ranking com 4,72 pontos. Os quesitos mais bem avaliados neste terminal foram o tempo de fila no check-in, a cordialidade e a prestatividade dos funcionários da inspeção de segurança, a limpeza dos sanitários e a velocidade da restituição de bagagem. Em segundo lugar, aparece o aeroporto de Recife com 4,54 pontos. Brasília ocupa a terceira colocação com 4,44 pontos e o terminal Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com 4,39 pontos. E olha, um convênio do governo brasileiro com o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, vai injetar 1,5 bilhão de dólares para o financiamento de pesquisas científicas aqui no país. Vamos ao vivo conversar com a repórter Gabriela Noronha, que está no Palácio Planalto, e traz os detalhes para a gente. Oi, Gabriela, bom dia mais uma vez. Bom dia, Leandro. Olha, esse convênio foi assinado ontem, durante reunião, na sede do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, aqui em Brasília. Essa reunião teve a participação do presidente Michel Temer. O valor será distribuído ao longo de cinco anos à FINEP, agência vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Do total de 1,5 bilhão de dólares, 310 milhões já serão executados em 2017. Durante a reunião, o presidente Michel Temer falou também sobre a necessidade da reforma da Previdência. A reforma da Previdência, que é fundamental, nós temos que debatê-la muito, o palco próprio para debatê-la é precisamente o Congresso Nacional. Nós já ganhamos admissibilidade dessa proposta na Comissão de Constituição e Justiça, e agora, no mês de fevereiro, se forma comissão para o amplo debate da quase revolução previdenciária indispensável para o país. Eu tenho exemplos de países, os senhores conhecem tanto melhor que eu, de países que foram obrigados a fazê-la, ainda recentemente em Portugal, o senhor presidente me dizia que lá, a idade mínima, 66 anos, tiveram que cortar o 10 terceiro salário, lá havia 10 terceiro salário de funcionários e pensionistas, enfim, fizeram uma série de restrições. Nós queremos preparar o futuro com esta reforma, que, volto a dizer, poderá ser até aperfeiçoada no Congresso Nacional, mas é um debate indispensável para o país. O presidente destacou ainda a importância da aprovação de reformas como a emenda à Constituição, que limita os gastos públicos, medida que, segundo ele, trouxe impactos importantes para o Brasil. O fato da chamada responsabilidade fiscal, que nos permitiu, por força do diálogo, uma conexão muito grande com o Congresso Nacional, permitiu, por exemplo, que nós estabelecêssemos um teto para os gastos públicos, porque é preciso dar muita seriedade ao fator orçamentário no país. E foi exatamente isto que permitiu, convenhamos, que num período de seis, sete meses, menos de seis, sete meses, nós viéssemos de uma previsão inflacionária de 10,70 para 6,29, ou seja, abaixo do teto da meta, o que, na verdade, dá, digamos assim, credibilidade, ou pode dar credibilidade àqueles que querem investir no país. E, de igual maneira, a questão dos juros, que estavam ali paralisados num patamar muito significativo, muito alto, e que logo veio, num primeiro aumento, 0,50, agora 0,75, e sem querer, naturalmente, dá palpite na área financeira, mas o fato é que, ao longo do tempo, é muito provável que este percentual se repita em várias reuniões do COPOM, permitindo que, em breve tempo, nós cheguemos a menos de 10%. E um acordo para a gestão compartilhada do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, vai ser assinado hoje. A nossa equipe vai acompanhar o ministro da Cultura, Roberto Freire, nessa viagem. A repórter Thaisa Dias gravou momentos antes de embarcar no avião da Força Aérea Brasileira. A equipe da NBR vai embarcar agora para o Parque Nacional da Serra da Capivara. O Parque hoje é administrado pelo DMVU e vai passar a ter uma gestão compartilhada. Hoje é a primeira reunião técnica para discutir como vai ser essa gestão. Vem comigo? Vamos lá para a Serra da Capivara? Legal. Nós ficamos por aqui e voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho